Bom dia, vamos começar nosso show, bem-vindo ao Band FM, vamos arrasar hoje Bom dia, tudo bem? Vocês estão bem? Agora vamos lá para o estúdio Entrar na hora do ronco, fazer o papo de amiga, dar as primeiras dicas da caixa premiada E você vai com a gente Fora do habitual, sabe? Do que já está no Instagram, do que já está no Facebook Porque são coisas diferentes, né? E que mostram um ambiente diferente que é onde a gente circula, né? Sim Tudo isso aqui é uma coisa que a gente não mostra, né? No dia a dia, né? Tem que ser assim, assim? Tudo Chegamos, vamos lá Bom dia Bom dia Vocês estão bem? Graças a Deus Esse é o meu vlog Gente, a gente está famoso, é isso? Sejam bem-vindos, essa é a Band FM, a sua rádio do seu jeito Eu estou de novo, porque ele já faz a vinheta Já, já, já Ele já falou o que eu ia falar Vamos fazer o papo de amiga Acho que caiu minha bolsa Nós vamos fazer o papo de amiga E aí nós vamos fazer, o que mais? A caixa premiada As primeiras dicas da caixa premiada E esse aqui é o Eric, ó Tudo bem? E com 1.200 reais na caixa premiada na manhã, show! A sua rádio Do seu jeito Tá bom, gente, vamos lá Gostou? É um clima mais ameno, né? Entendi Natureza, né? Você sabe quanto que demorou pra eu pegar um grilhinho desse? Quanto? Quanto tempo demorou? Nada, porque eu fiz é... É computador, isso aí é computador Ah, não é de verdade? Olha aí, ó Isso que eu gosto, a Tata achou que era de verdade Tá vendo? É isso aí, é isso aí Eu achei Porque tem sabiá que é de verdade É, tem, mas se você quiser eu pego um grilhinho pra você lá fora Eu quero, eu quero Muito bem, boa Vamos lá, 1.200 reais, hein? Ó, fica no quarto do casal E no quarto das crianças também Ok Tem alguns que são fininhos Que a gente pega lá do quarto, leva na sala Joga no saúde, paz no coração E sempre muito amor Erika, um beijo pra você, parabéns, viu? Gente, daqui a pouquinho informações do Trânsito com ele Robson Ramos Será que ele já tá aqui? Pra dar aquele bom dia pra gente? Pra desejar aquela manhã bonitinha pros nossos meus bens? Hein, Robinho? Bom dia, meu bem! Bom dia, corajosa! Ah, corajoso! Oi, meu bem! Tudo bem, Tata? Bom dia, tô muito bem Ah, que bom ouvir sua voz Que bom ouvir as coisas que você tem pra dizer pra nós Obrigada, Robinho Que bom poder conviver na manhã com os meus bens todos aí Todo mundo que curte junto com a gente Acabou você, Dinéia Tá acabando o tempo, Dinéia Vamos, mulher! Só tem uma coisa pra dizer, hein? Vou ligar de novo Me atende, por favor Eu não tinha tempo, viu? Vou confessar pra você E eu acho que você também não Até mudar as minhas prioridades Quando eu fiz isso Eu passei a ter mais tempo Eu também não tinha conhecimento Talvez você se identifique Aí Tem baldo com cereale Tem muffin Tem bolacha Tem cookie Tem esse toche que é uma delícia Só que o muffin vai faltando um Porque esse aqui eu já peguei pra mim Tatá A figura excepcional Pô, a Tatá chegou aqui meio que quietinha Meio que tímida assim Mas agora tá super entrosada com o time da Band E ela, vou falar aqui É parceiraça do Pidon, se ouviu? Então por isso que a gente gosta muito mais ainda da Tatá Por esse carinho que ela tem com o nosso personagem Tatá, arrebenta que você é fera Ó Pra me atrapalhar no ao vivo aquela adrenalina A gente vai ligar Ao invés de falar Alô? Você fala Mil mais mil, dois mil 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 Aí você leva dois mil reais Presente da Band Vamos gravar, gente Lá no outro estúdio agora Porque o chão não pode parar, né? Eita, nóis Oi, professor Também? Você vai... Eu não vou aparecer na população dela Você vai editar Pra gente ficar de nível, né? Não pode aparecer Olha que legal Como a gente tá ainda Nessa questão da pandemia Com cuidados e tudo mais O que a gente faz? Normalmente o nosso técnico fica na casa dele E aí a gente grava aqui E ele ouve lá Então aí a gente precisa cuidar um pouco Do que tá acontecendo aqui, né? Deixar tudo bonitinho Arrumadinho Ver se tá tudo ok Aqui não tá ok Vamos colocar ok aqui Pra gente poder gravar Então agora eu vou lá pro outro lado Pra poder gravar O que tem que ser gravado Hoje No podcast do Quem ama Não esquece da Band FM O bonito do amor É que ele tem o dom De nos tornar iguais Apesar de todas as nossas diferenças Naquela casa Dá pra acreditar Sendo assaltada na rua de casa Tá uma loucura isso aqui, né? Diálogo 2 Desculpa eu aparecer assim, tá bom? Ah, ontem você tava com o uniforme dentro E acabou-se Agora eu vou pra casa Cheguei aqui às 8h30 Tô saindo daqui Deixa eu ver o coração Tô saindo cedo, hein? E meia da tarde Espero que você tenha gostado Não esquece de curtir o vídeo De compartilhar De deixar nos comentários E vamos fazer isso com todo mundo Pra vocês verem Como é a nossa vida Fora do ar também Mua!